Música Cerca de 50 casas foram parcialmente destelhadas em Uruguaiana por causa da forte chuva que atingiu o município na madrugada dessa terça-feira. O Vendaval também derrubou algumas árvores, provocando danos à rede elétrica. Já no início da tarde, o forte calor no Vale dos Sinos trouxe chuva forte em Novo Hamburgo, onde houve queda de granizo em Campo Bom e Dois Irmãos. Em São Leopoldo, houve queda de energia elétrica. Em Sapiranga, o temporal destelhou casas. Houve queda de árvores e algumas ruas foram interditadas. Vamos ver então como fica o tempo amanhã. A frente fria se afasta para o oceano. Entretanto, áreas de instabilidade mantêm o potencial para novas pancadas de chuva e trovoadas sobre todo o estado nesta quarta-feira. A chuva pode ocorrer ainda pela madrugada na campanha Fronteiro Oeste Missões e região noroeste. Depois, atinge as demais áreas do estado no decorrer da tarde e noite. Assim como hoje, alerta para o risco de vendavais com rajadas em torno dos 80 km por hora. O dia vai ser extremamente quente, talvez o mais quente do ano no Rio Grande do Sul. Em Campo Bom, a máxima chega aos 37 graus. Na serra, calor pela manhã e chuva à tarde, máxima de 30 graus. No sul, sol entre nuvens e muito calor, máxima de 35. No centro do estado, temporais alternados com períodos de melhoria, máxima de 34. Na região metropolitana, mínima de 20 em Canoas e Novo Hamburgo, máxima de 40 em Canoas e São Leopoldo. Nos outros municípios, temperatura na casa dos 37 graus. Na capital, sol entre nuvens, calor extremo e pancadas de chuva à tarde. A máxima pode chegar aos 37 graus. E já no próximo bloco, desequilíbrio nas vendas marca o comércio em 2012. A gente volta em instantes. Começam na próxima segunda-feira, dia 10, as inscrições para o sorteio de bolsas de estudo para o primeiro ano do ensino fundamental na Escola Monsenhor Leopoldo Nays, no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre. Podem participar do sorteio crianças com seis anos completos até 31 de março de 2013. Para inscrição, são exigidos cópia do documento de identificação do candidato e comprovantes de residência e de renda familiar. Monsenhor Leopoldo Nays,